Olá pessoal, tudo jóia? Hoje eu queria falar com vocês de um, na verdade não é de um livro, tá? As Fronteiras da Técnica, do Gustavo Corção, não é exatamente de um livro, mas de um texto que tem aqui dentro. O livro é sensacional, tá? É um livro escrito pelo Corção na década de 50, onde ele tratava justamente das impossibilidades da técnica, de você extrapolar as questões materiais, da tecnologia, para a questão de valores, ordem moral e etc. Então ele vai tratar muito disso no livro, os problemas que isso gera. Mas no final do livro, a parte final, ele tem alguns textos que complementam o corpo central do livro. E um deles é uma conferência que ele fez, é uma palestra que ele fez a convite de um médico amigo dele, na Policlínica do Rio de Janeiro. E o assunto era o problema da religiosidade. Então ele foi falar de Deus no ambiente hospitalar. Então já imagina mais ou menos o dilema que ele se encontra. E o resultado é um dos textos mais bonitos que eu já li em língua portuguesa. Um negócio sensacional em todos os aspectos. E o título que ele deu depois para essa palestra foi o valor da vida. E é interessante, porque o Corção começa justamente levantando como é difícil você falar com o público de um tema tão abrangente num período pequeno. Como é que você vai falar de religiosidade, de Deus, numa palestra? Uma coisa que é absolutamente gigante. E lembrou que esse era o mesmo problema que há dois mil anos o Paulo passou. Então o Paulo em Atenas, pregando o cristianismo, pregando a boa nova, o evangelho. Ele estava naquele ambiente, com aquelas pessoas presunçosas, aqueles filósofos, os falsos filósofos, etc. E precisavam falar sobre o evangelho. E ele procurou algo para se basear, algo que houvesse em comum. A comunicação começa a partir daí, da identificação do que nós temos em comum. E o Paulo encontrou a famosa história, ele encontra uma estátua ao Deus desconhecido. E aí ele começa a falar do Deus desconhecido, para no final concluir que esse Deus desconhecido é o Deus que ele vinha para anunciar. Mas Corção faz algo semelhante. Ele encontra uma placa nessa policlínica que dizia que nenhuma vida é inútil, algo desse tipo. E aí ele vai argumentar sobre o valor absoluto da vida. Então, é esse valor absoluto que começa a tentar chegar no coração daqueles médicos, enfermeiros, dentistas, etc. Então, nenhuma vida é inútil. Toda vida tem valor. Então, ela tem um valor absoluto. E aí ele vai tentar buscar, nessa apresentação, nessa palestra, qual seria o fundamento que faz com que a vida seja absoluta. que ela tem esse valor que não pode ser quantificado em um número. E ele primeiro vai tentar experimentar isso como a vida em si mesmo. Só que ele chega até numa impossibilidade real, também. Porque se a vida em si fosse um valor, então você poderia trocar a vida com outra sem fazer nenhum efeito. Então, uma pessoa, por exemplo, que tem sete filhos, morreu um, é só ter mais um. Aí completa, fica com sete. E se perder um, ele, digamos assim, perderia um sétimo dos filhos. E isso não faz o menor sentido. Então, não é a vida em si que dá essa condição de valor absoluto para a vida. E ele vai concluir que só pode ser a pessoa, não o indivíduo, a pessoa. Então, por exemplo, quando se fala que morreu um soldado no campo de batalha, nada de novo no front, para quase todo mundo isso é absolutamente indiferente. É só mais um número, um soldado que morreu. Mas o soldado X, a mãe de X, ela vai sentir muito. A esposa vai se sentir devastada. Então, quando você tem um nome, quando você tem uma pessoa e não simplesmente um indivíduo, essa vida ganha um valor absoluto. Então, é essa dualidade entre a pessoa e o que faz uma pessoa é justamente esse valor dual entre a matéria, o corpo e o seu espírito, a sua alma espiritual. É isso que vai conseguir a ela essa condição de vida absoluta. E aí também ele vai prosseguir nisso, chegar a uma impossibilidade que seria a pessoa a fonte desse valor. Não, também não é a pessoa. A pessoa, ela traz essa questão do valor absoluto, mas ela não é o fundamento disso. O fundamento é que está fora, como uma bússola. Os polos magnéticos norte-sul não estão na bússola, estão fora dela. E nessa busca ele vai chegar à conclusão que são a conciliação dos aparentes irreconciliáveis que vai dar uma orientação para a nossa própria vida e vai dar um sentido para toda ela. E é uma espécie de junção do otimismo com o pessimismo. É interessante que ele faz uma comparação do homem moderno, da pessoa, como ela se comporta nos dias de hoje. e como ele tenta abraçar os dois antagônicos ao mesmo tempo, uma coisa que é impossível. Então, por exemplo, uma pessoa ou é casada ou ela não é casada. Então, são duas coisas distintas. É uma escolha. Eu quero me casar. Se eu quero me casar, eu me torno uma pessoa casada. Se eu não quero me casar, eu torno uma pessoa não casada. Então, você escolhe um ou outro. Não tem como ficar os dois ao mesmo tempo. Só que o que é o homem moderno? Ele é casado, só que ele quer viver como se ele não fosse casado. Entendeu? Ele quer juntar essas duas coisas. E aí, ele consegue fazer um grande estrago. Ele pode escolher ser médico ou escolher ser negociante. Agora, ele quer fazer a medicina no negócio. Então, gera o problema. E, ao mesmo tempo, aquelas coisas que são complementares, ele trata como antagônica. Então, a própria relação do corpo com o espírito, que seria algo complementar, ele trata como se fossem duas coisas opostas. Ou é o corpo ou é o espírito. Não há necessidade disso. E aí, a corção vai trazer justamente dois aparentes irreconciliáveis, é que daria essa condição de fundamento para a vida absoluta. E ele vai trazer isso num pessimismo e num otimismo que as pessoas têm. Que ele vai chamar o pessimismo de temor e o otimismo de esperança. Então, nós temos um pessimismo, um temor, porque nós sabemos que lá na origem a gente fez algo muito errado. Então, aí começa a trazer a questão religiosa, a questão do pecado original, da perda do paraíso, da queda, etc. Então, é o temor a Deus que é o princípio da sabedoria. E a esperança é justamente a promessa de Deus, que nós poderemos ser salvos. Que nós poderemos herdar o paraíso, que tem uma solução para a nossa vida. Então, o que vai dar um valor absoluto ao homem é isso. É essa passagem desse temor para a esperança. Então, em suma, é Deus que é o fundamento da realidade do valor absoluto do homem. E aí, ele conclui esse texto magnífico, voltando a Paulo, que no momento que ele fala da ressurreição, aquele pessoal da Grécia torce o nariz. já olha, sorriso amarelo, olha, tem que voltar para casa, o almoço, deixei a panela de pressão ligada, não sei o que, começa todo mundo a dispersar e ele sente que perdeu a multidão, quando ele fala da ressurreição do Cristo. E ele está meio abunhado ali, voltando e tal. É meio triste quando ele vê dois passos atrás dele, duas pessoas andando. E é um casal que diz a ele, eu quero saber mais sobre esse tal de Cristo. Então, veja, naquela multidão, ele tocou duas pessoas. E ele termina, ou corção, esse discurso na Policlínica dizendo isso. Eu não sei se vocês estão escutando o que eu estou dizendo, eu não sei se a minha mensagem vai chegar para vocês, mas eu tenho fé, eu tenho esperança, que aqui há duas pessoas que vão me escutar. E se isso acontecer, eu terei transmitido a minha mensagem. Então, é um texto, assim, sensacional, tá? E tem uma parte bem interessante, né? Que eu até peguei, que ele mesmo, ele disse que houve um momento na vida dele, quando ele era dominado pela técnica, então, era uma pessoa muito materialista, como provavelmente aquelas pessoas que estavam escutando, que ele duvidou desse valor absoluto. Se você duvida do valor absoluto da vida, você passa a duvidar de qualquer coisa. E olha como ele narra, tá? Uma passagem do diário pessoal dele dessa época. Vi ontem no dentista uma cena que me deixou abismado e em tristes cogitações. Tendo chegado à porta do gabinete, para pedir transferência de hora, vi na cadeira do cirurgião um moço esquelético e enxágue. A tuberculose espalhara cartazes de uma indecente publicidade, nos olhos, nas maçãs do rosto, nas orelhas despregadas, na cor da pele e no inconfundível desenho dos ombros. Era difícil ser mais integralmente tuberculoso. Disseia que até o casaco de tropical cinzento era tísico também. Então, ele escreve um paciente que estava com tuberculose, mas estava obturando um dente. E um paciente que, na visão dele, não teria mais do que alguns meses de vida. E coisa sem emoção dele ser enterrado com uma obturação feita. Só que, no dia seguinte, o corção volta para o seu diário e aí ele tem uma epifania, ele vê por outro sentido. Quem tem razão é o moribundo. Tem razão de cuidar-se e se não tem, então ninguém a terá. Porque a única diferença que existe entre nós é de horas ou de meses, de número em suma. Ora, o número, como se sabe, não altera a substância das coisas. Três maçãs ou três mil maçãs têm gosto de maçã. Três dias ou três mil dias têm gosto de vida ou de morte. Vivemos assim, tampando buracos, arrumando, varrendo, escovando. Somos todos jardineiros de cemitério. Por mais que nos venham dizer, os astrônomos ou os profetas, que estamos na casa de um planeta em brasa ou na garupa dos cercos desenfriados, nós não podemos, homestead, deixar um dente entregue à carne e um chapéu à poeira. O homem é um animal que faz questão de ser decente. Então, esse é o Gustavo Curção, Fronteiras da Técnica, baita livro e baita texto, O Valor da Vida. Obrigado. Obrigado.